Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, eu tô meio assim porque eu acabei de chegar do serviço. Gente, eu tô postando pouco vídeo também porque eu tô trabalhando bastante, mas assim que eu acostumar, né? Pegar bem o jeito, aí sim, tá? Eu vim trazer aí dois, três vídeos pra vocês. O tanto que eu puder trazer de vídeos, eu vou trazer aí pra vocês, tá bom? Gente, vamos falar aí sobre Ritinha Góes, Linsilva, Gustavo Lázaro e vamos ver aí o que a gente vai falando do decorrer da conversa. E você que não é inscrito, se inscreva, deixa aquele super like pra ficar por dentro aí dos assuntos aí, tá bom? Tô meio a fanhosa hoje, tá, gente? Tô falando fanhoso, mas não liga não por causa que é uma alergia que eu tenho, né? E amanhã, depois, já melhorou. Então, bora lá para o assunto. Ritinha Góes voltou aí novamente para a resenha, né? É, Ritinha? É. É, Ritinha? É. Ritinha está de volta aí na resenha que nós adoramos ver. As resenhas aí de Ritinha Góes. É, gente, é isso aí. Gente, Gustavo Lázaro aí divulgou, né, canal Palitas aí no Instagram dele. Quem não foi lá ver, vai lá no Instagram do Gustavo Lázaro, que ele tava dando risadas lá, né, comentando lá. Ele colocou nos stories dele lá, né, porque, né, ele tinha que vir, né, mostrar Palitas aí, né, que ele duvidou, né, e graças a Deus aí ele viu que a Palitas estava certa, né? E quem quiser ver, tá lá no stories dele, tá? Que ele divulgou a Palitas aí no Instagram. Gente, e eu tô muito feliz aí que, gente, tá ficando tudo maravilhoso, né? Assim, tudo que eu gosto de ver, meus amigos, né, se dá bem, né? É, tô feliz que a Ritinha Góes voltou novamente. E, gente, eu tô feliz demais da conta. Eu tô muito feliz e vocês não sabem o quanto eu tô feliz, tá bom? É, gente, quem não conhece aí, Cleo Loyola. Cleo Loyola tem quatro canais aí, tá? Vai lá na minha comunidade que tem vários canais dela. Se inscrevam aí na Cleo Loyola, da Cleide Souza aí, que levou aí, né, um prejuízo com, né, o povo aí, com o pessoal da assessoria de raia. A Raia Almeida aí, né, a Raia Almeida aí, ela pagou 300 reais aí, né, pra ser divulgada e ela não ganhou inscritos. Eu acho que ela ganhou 10 inscritos e não obteve visualizações, né? Então, vai lá, se inscreva aí na Cleide Souza, tá? Tem vídeos dela na minha comunidade também, tá? Sempre que eu poder tá ajudando alguém, eu vou vir, eu vou ajudar, tá? Sempre vou tá deixando o link de canal. E quando eu não deixar o link, vai na minha comunidade, que lá tem um monte de canal lá, tá bom? E, gente do céu! E vamos que vamos! Gente, pra quem tá falando aí, que a Lin Silva, né, ela fez um vídeo tirando onda, né, fazendo uma brincadeira aí, por causa dos pendintes. Ela pegou um monte de ursinho e tava zoando. E o povo não tá achando que ela tá querendo ser pendinte também? Bom, eu vi essa conversa meio por cima. Gente, vocês largam meio do Cebu, vocês não sabem o que é uma pessoa fazer uma brincadeira? Qualquer um vê que ela só tá zoando, né? Pelo amor de Deus! E o povo falou. Mas tu não era contra-pendinte? Mas tá querendo virar pendinte também? Gente, era só uma brincadeira aí dali, né? E até uma criança sabe que é uma brincadeira dela, né? Se fosse de verdade, ela não ia usar os ursos, né, gente? Ai, olha... Eu acho que é mais gente que nem encheu o saco mesmo, né? É mais gente que nem encheu o saco. Então, é isso aí, gente. Quem quiser ver, né, a divulgação da Lin Silva, aí, canal Palitas, vai lá no Stories aí do, né, Gustavo Lázaro, que está lá, tá? Ritinha Góes aí, voltando com tudo nas resenhas, é muito top, top demais. Mas estou feliz demais, gente, porque aí a plataforma das resenhistas está voltando aí novamente, né? Como era antes, né? Então, bora que bora! E quem não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like aí pra nós. E vamos botar pra subir. Vamos ver qual que é o próximo, né, assunto que eu vou trazer. Porque eu estou meio sem assunto, mas eu vou dar uma estudada agora, né? E vamos ver as fofocas que vai vir aí pra nós, tá bom, gente? Então, se inscreva aqui, gente, porque logo, logo eu vou começar a divulgar aí bastante canais, tá? Então, vocês ficam ligados, porque as pessoas que mais me seguem é as pessoas aí que eu vou estar aí divulgando, gente. Eu vou estar divulgando, tá bom? Divulgando de graça, sem cobrar um real, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fui!